Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu nunca atrapassei, eu tenho criatividade e espírito esportivo Isso é muito inteligente, de onde você tirou isso? De você De mim? Não, nada disso, impossível Atrapaça não faz parte do meu vocabulário Não gostou da sua veia dormida? Culpa do seu pai Ah, desculpa, mas o que está acontecendo aqui? Computadores, jogos e celulares são permitidos somente entre 4 e 6 da tarde, combinamos isso Ela precisa do tablet bem rapidinho Estou procurando a foto de um animal para que meu trabalho de ciências fique super legal Ah, já que é para um trabalho da escola, eu acho que não tem problema Assim que ela terminar, vamos guardá-lo E por favor, depois me encontre no escritório Ah, olha só essa linda estrela do mar Ah Preciso da sua permissão para fazer o download Fico impressionada com a sua honestidade, querida Claro, quero ser super honesta Igualzinho a você Ah, olha só essa linda Ah 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 Ah